O que tá ligado, chefe? Por que... Oh, alfa. Oi. Não tô ouvindo, chefe. Oi? Tá aí? Hum, sim, burro de morango. Hum, rapariga putz, sim. Sua mãe. Oh, o baquete de morango. Nada mal. Mamma mia. Morango arriba. Como os cara aí, mano. Olha como os cara aí brincante, véi.